Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja bem-vindo à Escola da Maneira. Hoje eu estou aqui tendo o prazer de conhecer o estúdio, a casa aqui do meu amigo Rogério dos Reis. Rogério dos Reis, ou Rogério dos Matizes, ele e os seus irmãos Marcos e Wagner são os criadores, os fundadores do grupo Matizes, que está completando esse ano agora 20 anos de carreira, 14 discos gravados, 2 DVDs, é isso? Exato. Rogério, muito obrigado, cara, por estar me recebendo aqui, estar recebendo a Escola da Maneira aqui na tua casa, né? Com a vontade. E tendo essa conversa com a gente, esse espaço para falar sobre música, sobre o contrabaixo, cara, sobre o contrabaixo, tem umas histórias muito legais aqui que ele me contou em off, ele vai contar para vocês também. Cara, contrabaixo de paleta, meu, olha, não, tem muita coisa legal aí. Rogério, eu quero que tu te apresente aqui para esse pessoal que está assistindo e conte a tua história, a história do Matizes, né, que a tua história começou com o Matizes, enfim. Com vocês a palavra, Rogério dos Reis, falando sobre música, contrabaixo e Matizes. Que prazer, prazer, Diego, cara, te receber aqui na minha casa. É uma alegria muito grande, eu me sinto honrado de tu teres lembrado do meu nome, né, e eu estava brincando com a minha mãe ontem, né, saber que tu ia vir para fazer entrevista e a gente já tinha combinado. Eu digo, bah, mãe, que alegria o Diego lembrar do meu nome, como alguém que fez parte, fez história na música gaúcha, né, na música Rio Grandense, essa música fandangueira que a gente faz aqui. E eu fico feliz, cara, fico feliz demais, estou agradecido. Fico feliz de ter pessoas de outras entrevistas, grandes baixistas, como o Rodrigo, daqui a pouco eu vou falar, né, e o Feijó, meus amigos do coração, terem lembrado o meu nome, né, e gostam do meu trabalho, sendo que eu também sou fã do trabalho deles, daqui a pouquinho eu já vou falar neles também, agradecimento. E fico feliz de estar fazendo parte e, de alguma forma, dando dicas e dizendo como eu cheguei até aqui, né, o que eu passei para chegar até aqui, sendo pouco acervo para estudos e com dificuldades que todo músico que começa a ter, mas eu estou feliz por estar aqui trazendo a minha verdade, um pouco da minha história para vocês. Muito obrigado, Diego. E quero te agradecer também pela tua iniciativa, cara, que a gente tinha conversado em off, essa tua iniciativa é muito importante por trazer esse material para as pessoas, que ninguém fez, né, que ninguém fez, ninguém teve coragem para fazer, trazer esse material, trazer a história de grandes baixistas que fizeram, que construíram essa personalidade da música gaúcha do começo até aqui, né. Por exemplo, você aí de casa, que é fã, né, de um grupo musical, pô, eu sou fã daquela música que tem aquele contrabaixo bonito, então agora você, através do Diego, você vai conhecer os baixistas oficiais e reais que gravaram aquele som que você gosta lá em casa. É isso aí, galera. Estamos aí para fazer esse trabalho, né. Obrigado mesmo, Diego. Eu agradeço demais. Aqui não adianta, né, cara, a gente nem fala sobre isso, mas enfim, né. A gente tem que comentar, cara, é muita história, é muito músico. Como a gente falou em off, tu mesmo falou, eu vou contar para eles também, que quantos baixistas tu ouviu, né. Aliás, vamos começar, vamos direto aqui, ó. Como tu começou a tocar baixo? Que história é essa? Conta para a gente, a gente quer saber. Vamos lá, o início do Matizes e a tua carreira. Conta para a gente. E na verdade foi o seguinte, eu me tornei baixista por acidente, Diego. Olha aí. Eu me tornei baixista por acidente na questão, foi na década de 90, né. O Matizes estava no comecinho ainda, no comecinho, engatinhando. Tanto é que a carreira não era tão séria ainda na época. Eu tenho que ter que me sentar aqui para ouvir melhor. Isso, é. E começou com meus irmãos, né. O Marcos, né, na guitarra. E o Wagner, dos Reis, né, que são os grandes músicos. A família toda, né. Família toda. Começou lá no pai que tinha grupo antes. Aí depois ele criou o Matizes para os guris. E aí, no comecinho ali, eles tinham um baixista e tinham um batera. E eu jogava bola só e estudava em casa, né. Tinha dez anos. Aí, aquele baixista, a gente guardava o ônibus na frente de casa. A gente morava ali na Correia Lima, em Porto Alegre, na época. E deixava o ônibus pequenininho nosso, na frente da casa. E eu jogando bola com meus amigos da escola. Era numa segunda-feira, mais ou menos. Eu não lembro o dia, certo. E aí o baixista levantou, era umas duas e meia da tarde. E eu tinha voltado do colégio já. O baixista dizia assim, ó, diz para os meninos que eu não vou poder tocar mais. Né, aí, não lembro na época os problemas que ele tinha na época. Mas ele acabou saindo da banda e diz assim, avisa os teus irmãos e o teu pai. E eu entrei dentro de casa, enquanto ele ia pegar o ônibus na parada. Eu entrei em casa e disse, olha, o baixista não vai vir mais. Ele pediu para mim avisar vocês. E aí os guris começaram a ligar. O Wagner e o Marcos começaram a ligar para um, ligar para outro. Bah, mas agora é segunda-feira. Imagina a gente achar um baixista até sexta. Difícil, né? Aí ligaram, ligaram, não acharam ninguém. Estava eu sentado lá, bem tranquilo. Porque eles chegaram assim, vem cá, cara. Tu não quer tocar baixo na banda? Dez anos de idade, gente. Tu não quer tocar baixo na banda? Eu digo, olha, eu não sei tocar, né? Mas eu aceito. Eu sempre foi peitudo, né? Sempre foi peitudo, metido. E aí os guris disseram, então... Eu digo, tá, mas como é que eu vou tocar se eu não sei tocar? Ele disse, não. Então a gente vai te ensinar. Aí os guris muito músicos, músicos bons. E aí o Wagner, que me deu os primeiros passos do contrabaixo. O Wagner sempre foi um multistrumentista, né? Meu irmão da Gaita, o Wagner, o Gaiteiro. E o Marcos também, um grande músico, grande guitarrista, grande violonista também. Os dois começaram a me dar uns toques. E o Wagner, que conhecia um pouquinho mais de contrabaixo, foi me ensinando. Primeiro ponto ele dizia era o Dó. Segundo ponto era o Ré. Terceiro era o Mi. Então ele dizia pra mim, quando era em Dó, já era o primeiro ponto. Quando era em Ré, segundo ponto. Quando era em Mi, terceiro ponto. Então assim eu comecei a tocar. Olha a sua, cara. Assim nasceu o Rogério Bajista. Olha aí, cara. Que legal, né? Naquele fim de semana eu já estreiei. Foi no CTG Valentes da Tradição, ali perto do bairro Lindói, em Porto Alegre. Tem a foto ele tocando aqui, bem novinho. É. E aí eu comecei. Bom, na época, Diego, a gente tinha pouco acesso. Internet, eu acho que nem existia na época, não lembro bem. Sim. Mas a gente não tinha acesso, a gente era pobre. Pra nossa realidade aqui, né? Exatamente. Música brasileira aqui em Viamão, né? A gente ia conterrando. Tu não é de Viamão. Você não mora em Viamão? Moramos em Viamão, mas a gente era de Porto Alegre na época. Aí a gente tinha pouco acesso a estudos, né? Sim. Então, o que que tu tinha que fazer? Tu tinha que te espelhar em alguém pra tocar. E aí eu, 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 quando eu assisti pela primeira vez Os Garotos de Ouro, eu tive acesso a assistir Os Garotos de Ouro na época do Hamilton, né? Que tocava baixo de palheta, olha só. E aí foi onde eu descobri que eu digo, cara, que legal isso aqui, que legal, eu quero tocar sim. Sim. Entendeu? Aí eu comecei a frequentar os bailes, né? Dos garotos e de vários banserranos, os próprios mirins e tal. E comecei a me espelhar sempre no Hamilton pra tocar e dali eu comecei a tocar bem no estilo dele na época, né? E aos poucos, devagarinho, eu fui construindo a minha personalidade musical, né? Sim, sim. No baixo. Mas foi aos poucos, os anos foram passando, daí eu fui estudando, estudando. Aí cheguei a esse ponto que eu tô aí, né? Tá, mas aí agora, vale, vamos lá, eu quero ouvir devagarinho aqui. Tu te espelhou no Hamilton, teve outras influências também que eu ia falar, mas tu chegou a frequentar alguma academia, algum estudo formal de música? Como é que foi o teu aprendizado? Não. O meu aprendizado sempre foi com os guris, né? Com o Marcos e com o Wagner, que eles já entendiam de música, eles têm carteira de quadro, leem música também. Aprendi com eles e fui desenvolvendo meio cara, meio sozinho. Autodidata. É, autodidata. Então, aos trancos de barranco, tu vai aprendendo, vai indo nos bailes. Aí vem a época do bicudo no baixo, né? Eu comecei a notar que ele usava as levadas do meio do braço pra o cabo ali, da região do lá pro fá. Então, eu comecei, eu achei interessante aquilo. Passei pro meu contrabaixo aquela maneira de tocar nessa região do baixo, pra levadas, né? E pra solos, aí eu vinha pra questão mais aqui pra baixo do braço. Então, assim eu fui desenvolvendo devagarinho, entendeu, Diego? Então, dentro das dificuldades do músico daquela época, era muito difícil se aprender muita coisa. Então, tu ia vendo os caras tocar e tentando fazer em casa. Eu ia no baile, olhava, tentava gravar na mente, ia pra casa e treinava, treinava, treinava aquilo. Muitas vezes saia errado. Colocação de dedo, escala e tal. E assim foi indo, cara. Olha só. Foi indo. Então, hoje, por isso que eu te parabenizo. Hoje, tem na internet, o músico pode estudar, o músico pode ver vídeos do Matizes, pode ver, né? Vídeos do Diego tocando. Então, de qualquer músico que você quiser, você pode assistir na internet. Na minha época, eu não tinha que ir no show. Isso era legal pra caramba, cara. Importante, né? Então, aí, depois de um tempo, os guris começaram a me colocar pra gravar disco. E eu agradeço muito, porque o estúdio, eu acho que todo músico, o Diego, não só baixista, qualquer outro instrumento, eu acho que ele teria que aprender no estúdio. Por quê? Limpeza. Porque, geralmente, quando tu toca só em show, tu acha que tu tá matando a palma. Então, na verdade, tu vai ver, às vezes, tu tem uma certa sujeira ao tocar que tu não nota, por causa do som muito alto e dos outros instrumentos juntos. Quando tu vem pro estúdio, tu aprende a tocar. É, essa... Eu vou pegar aqui um gancho pra atrapalhar ele um pouco agora, né? Vou cortar. É, eu vou cortar. Porque tá falando sobre sujeira, às vezes, tem um pessoal que não é tão técnico, assim, né? Pra entender o que a gente tá falando, ou não tocam. É só um aprecedor de música, né? Mas, enfim. O que a gente fala é... Principalmente o contrabaixo, né? Que é muito grave. Então, quando tu toca uma nota e ela, por essa frequência grave, às vezes, tu não escuta muito bem o que ela tá soando ali, né? Tipo, tu toca uma nota aqui embaixo e... A nota é muito... A corda é muito grave, muito grossa, a corda, e ela fica vibrando. Então, se tu não tiver uma técnica legal de abafamento da mão esquerda e da mão direita, aquilo fica sujo, que é a sujeira que ele tá falando. Trasteja. Exatamente. E aí a dúvida é como é que ele consegue tocar limpo de paleta. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Daí, Diego, eu fui crescendo... Quando esse baixista saiu da banda, o baixo era nosso, né? E ele saiu com a capa. Ele disse, não, tô levando só a minha capa e bora, o baixo é de vocês. Quem fez aquele baixo pra gente, pros guris, né? Porque eu não trabalhei mais na época com música. Foi o Luffy, meu amigo, meu irmão, meu querido. Olha, vou fazer o merchan dele aqui. Desculpa, meu Diego. Mas ele é muito querido, foi um grande amigo nosso, ele é um grande amigo nosso, talentosíssimo, um dos maiores luteiros que tem, cara. É o Luffy. E ele fez aquele baixo pra gente, modelo Fender, com captação Schaller. Então, era um baixo, era pesado, mas a madeira maciça trazia um som bonito dele aveludado. Profundidade, né? Quatro cordas. E aí eu comecei a tocar nesse baixo, só que ele pesava muito. E eu tinha, cara, imagina. Imagina a minha idade, tocando num baixo com aquele peso. Então eu comecei a sentir, os dedos sangravam na época, muita bolha. Eu passava fita, fita crepe dos dedos pra poder tocar. Olha aí, cara. E os bailes eram de cinco horas de duração, né? É bem tranquilo. É só cinco horas, né? E a gente ainda carregava caixa. Olha aí, cara. E a gente carregava caixa. Isso é bom contar, porque tem gente que acha que é fácil, né? Mas tá, é barbada. É, tá aí, ó. Não é assim, mano. Não é assim, não, Diego. Bom, o Diego dos Arbentes aí começou também já faz tempo no baixo. Então tu sabe que o músico, a escola do músico é comendo mal, é dormindo mal. Muito. É dormindo pouco. É, toca, levanta. Às vezes toca um show de tarde, dois, baila à noite. É. Então, às vezes não tem tempo de jantar. Então, é, tem toda essa série de coisas que vai implicando, né? Só pra quem tem sonho mesmo, pra aguentar no trecho, né? E aí eu fui desenvolvendo, passando os anos. Comecei a gravar. Os gurus me deram a oportunidade de gravar. Gravei. Comecei a entender o que que é. Ah, cara, mas esse mundo aqui existe. É um universo. O que eu sempre trouxe comigo, trouxe comigo de valor, assim, Diego, era a questão de... Cara, eu escuto tudo que é bom, né? Tudo que é de bom gosto, eu adoro escutar. Tudo que é feito de bom gosto, eu escuto. Mas eu valorizo muito a música daqui. Os músicos nossos, do Sul. Cara, já citaram, todos já citaram aqui. Chico, né? É, Toco, né? Bicudo, Hamilton, que eu tô citando agora. Então, é, os próprios Luísos Tia Garotos, o Léo, entendeu? Já trouxeram mais, mais material pra gente. Entendeu? Eles foram trazendo mais material pra gente. Sempre foram bandas muito musicais. E eu agradeço isso pra eles. Porque daí, a gente foi se contaminando, se contagiando com aquilo. E a gente, cara, eu quero mais. Eu quero aprender, eu quero fazer aquilo. Eu quero ser que nem eles. Então, isso me puxou também pra estudar. O Marcos e o Wagner sempre me puxaram muito. Cara, estuda. A banda sempre teve uma preocupação, né? De ser reconhecida pelos trabalhos e pelas músicas, pela musicalidade. Essa daí a gente tá aprendendo, né, Diego? Sempre a gente tá aprendendo, né? Mas, e a gente teve essa preocupação. Cara, vamos fazer o trabalho. Vamos fazer bem feito. O máximo que a gente puder, de melhor. Pô, cara, que nem muitas horas no estúdio. É revolta, é revolta. Cara, mas vamos fazer com sangue. Mais uma. Tenta mais uma. Entendeu? Então, a gente teve sempre esse cuidado e essa preocupação. Os guris me deram as oportunidades. E outros produtores também me deram a oportunidade, né? Como o Ayrton Cabral, paulista. Sim. Me deu a oportunidade de gravar. Eu gravei disco solo dele. Quando ele saiu dos garotos, eu gravei disco solo dele. Tive a honra de gravar junto com o Amaro. Era eu, era eu de baixo. O Amaro e o Marcos de guitarra. O Wagner na gaita, o paulista de batera. Então, gente, eu tive a honra. Um time, hein? Cara, eu tive a honra de gravar com eles. E aí, pra chegar nessa hora aí, a gente foi convidado pra ser músicos contratados da Raízes. Olha só. Né? Da Raízes. A Raízes era uma gravadora. Era uma gravadora. Era de Porto Alegre? Era de Porto Alegre. Mas isso década de 90. Década de 90. Eu acho que era a Raízes e a Cite era que dominavam aqui. E a Usa Discos também. E a Usa Discos, é certo. E aí, o que aconteceu? Era junto com a Rádio Liberdade, né? Muito forte, né? Que agora é na outra rede. Então, o Thelmo Tartarotti foi um homem muito bom pra gente. Ajudou muito o Matisse, inclusive. Ajudou a gente a comprar nossos primeiros equipamentos de som e tal. Várias bandas, né? Várias. Ajudou muito. O começo do Tia Garotos deve pra ele também. Aí, ele tinha a Rádio Liberdade e tinha a gravadora Raízes, que tinha estúdio. Ah, sim. E aí, como eu e os guris já estavam embalados, gravando bastante coisas. Não só discos do Matisse, como discos de outros colegas. A gente foi convidado, né? Aí, o Paulista convidou a gente pra gravar na Raízes. Eu disse, ó, guris, vocês querem gravar comigo? Ser um time de gravação da Raízes? Eu disse, pô, mas que honra, né, Paulista? Eu disse, pô, tu dizia isso pra gente. E a gente aceitou. E a gente começou a gravar direto, cara. Muitos artistas gravei ali. O Zé Araújo. Gravei o disco ao vivo dos Farrapos. Olha aí, cara. O disco ao vivo dos Farrapos. Eu gravei ali quatro CDs do Volmir Martins, que é falecido, né? Grande perda pra gente. E, pá, uma série de artistas a gente gravou ali, né? E grava ainda. E grava, depois vem o Chiru Missioneiro. A gente gravou do Chiru, a gente produziu o TBA. Ele deu esse presente pra nós, né? De a gente produzir dois CDs dele, né? E agora ele ligou pra gente que a gente faça o novo dele também. Que legal. Então, tudo isso foi construindo a minha identidade, sabe? Sim, construindo. E eu sempre fui um cara, Diego, que eu sempre fui humilde pra aprender, cara. Se eu não sabia, eu perguntava. Por exemplo, chegou o ponto, aí nesse ponto da raiz, teve um divisor de águas ali, que é onde a gente começou a gravar outros estilos, né? Aí, por exemplo, aí teve até discos de sertanejos que o pessoal pedisse, cara, eu quero que tu grave pra mim. Então, a gente chegou nesse ponto, assim, de expandir um pouquinho o nosso conhecimento musical, não só pra música gaúcha, mas poder gravar outras coisas. Gravamos, cara. Tivemos a experiência e conseguimos, o pessoal gostou do trabalho. Então, desde lá, a gente vem galgando, galgando e construindo tudo isso, esse trecho bonito que eu sou apaixonado pela nossa história, sabe? É uma história de sofrimento, mas é uma história muito bonita. É, eu acho que tudo que é construído, né, com muito trabalho, é duradouro, né? É verdade. E vale a pena, né? Aquilo que vem muito fácil, meu, não rola. E o Matizes tem essa história muito legal, né? Ainda mais que são irmãos. E eu até vou comentar que agora, o meu irmão é gaiteiro também, assim como o meu irmão. Dedé, só prazão do Dedé, é meu amigo. Um abraço, Dedé. Eu sempre digo, o Dedé é um músico da família. Ele toca baixo pra caramba, cara. Rapaz, tá sendo modesto. E ele me apresentou o Matizes, cara. Aquele disco que a gente tava conversando, que eu não lembrava o nome do disco, né? É. E aí... Treze anos. Treze anos. Cara, tem só uma música boa. Então, é claro, me desculpa, eu não conheço toda discografia, né? Até porque eu comecei... Não é que eu sou tão novo, não é isso, mas eu comecei depois, entendeu? Eu sou mais velho. Bom admitir aqui, tá? Eu sou mais velho que ele. Mas eu comecei bem depois. Ele começou a tocar com dez anos. Com sete pra dez anos tocando baixo. Eu peguei o baixo a primeira vez com dezessete anos. Então, mas tudo bem. Não é desculpa, né? Mas enfim, tem uma galera hoje com quinze anos tocando pra caramba, né, cara? Muito, cara. Muito. Eu admiro muito essa galera, assim, tipo tu, que começaram no baile com dez anos de idade, cara. Vocês são tudo loucos, meu. Sabe? Começaram muito cedo a tocar, cara. A gente viu muito, cara. Bá, cara. Muito. Vive muito a música, entendeu? Isso é muito legal. O DT mostrou aqui de disco, cara, e aí tem a música. Eu sei que tem outros grandes sucessos do Matisse, mas eu vou ter que falar na música Eva Meu Amor. Não sei se é esse o nome da música. Eva. Eva Meu Amor. Eva Meu Amor, exatamente. Cara, que levado de contrabaixo que tu fez ali, cara. E assim, se tu não ouviu, vai estar aqui embaixo o link, tá? Pra você curtir esse som depois aí. Cara, é tu cantando ali? É eu. Sou eu. Sou eu, cara. Tá, e aí, como é que faz isso ao vivo daí? Cara, explica pra nós como é que tu gravou de paleta, né? Primeira coisa, vamos falar. Ele toca baixo de paleta, cara. Não necessariamente só de paleta, não é isso. Mas o diferencial, ele toca a vaneira de paleta. Tipo, é muito difícil, cara. Como é que faz isso? Tu toca baixo e canta. Aliás, é um grande cantor também, né? Como é que foi a parte? Não, grande não. 1,74. Mas é grande, porque já é maior que eu. Eu sou menor. Mas é só. A parte de cantar, como tu desenvolveu também, foi junto com o contrabaixo? Não, foi antes. Foi antes. Que com cinco anos eu já cantava, não era profissionalmente, né? Mas já cantava com cinco anos. Eu participei de alguns festivais e graças a Deus eu ganhei todos que eu participei. Mas eram festivais pequenos, né? Então, aí eu comecei cantando, né? Não tocava nada, nem violão, nem nada, nada. E aí, com dez meses eu fui oficializar o baixo, né? Com dez eu oficializei o baixo e comecei a estudar dali pra frente. Mas ali, com cinco, o meu pai sempre foi um sonhador, né? Ele foi um sonhador junto com a mãe. Sonhavam muito, queria que a gente tocasse na Xuxa, né? Os guris tinham dupla, né? Marcos e Wagner Show e o Matizinho não existia. Tava longe de existir. Eu era pequenininho, tinha cinco anos. Aí, no Rio de Janeiro, o nosso pai nos levou pro Rio de Janeiro num ônibus, cara, que ele comprou. Um ônibus pequenininho, comprou na época e levou nós pro Rio de Janeiro na intenção de a gente tocar na Xuxa. A gente conheceu muita gente grande, claro, né? Mas não conseguiu passar da porta do... Não conseguiu passar do porteiro da Globo. Mas na questão, a gente conheceu nas churrascarias lá. É, Tom Jubim, né? É, Djavan. Eu tenho um autógrafo do Tom Jubim. Eu tenho que procurar nas minhas coisas até hoje, né? Então, é uma coisa assim que fez parte da nossa história. E eu cantava em cima da mesa da churrascaria. Olha aí, cara. A gente ficou... O pai... Eu tô resumindo, viu, gente? Que é uma história muito grande. Então, o pai parou o ônibus nessa churrascaria e a gente começou a tocar nela lá. Os guris tocavam com o show, Marcos e Wagner. E aí tinham só duas. Eu só cantava duas músicas. Eu não sabia ler e escrever, né? Aí o pessoal tinha... Eu chamo só duas, chamo só duas. Depois de um tempo que a gente já tocava lá, o pessoal já me conhecia. Eu chamo só duas. Naquela época circulava muito dólar lá no Rio e tal. Em São Paulo, ali naquele eixo. E a churrascaria era no Rio. E eu começava a cantar em cima das mesas e eles me pagavam em dólar. Eles diziam assim, tu quer caixinha? Eu digo, não, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Com o dinheiro que eu arrecadei cantando em cima das mesas dessa churrascaria, a gente abasteceu o ônibus pra voltar pra casa. Olha só, cara. E aí depois, pulando toda essa história aqui, nasceu a minha história no baixo com 10 anos. Com 10 anos, né? Também é autodidata cantando, né? Eu tenho raiva desses caras que são autodidatas, mas enfim, isso faz parte. Mas é uma família de cantora, a mãe sempre cantora. Os dois irmãos cantam, né? O Marcos vai cantando lindamente. A minha mãe canta muito, cara. A minha mãe canta simboleros e músicas assim que tu te apaixona. E o pai tocou gaite pro Gildo de Freitas, foi gaiteiro do Gildo de Freitas, né? E o pai também teve conjunto, o grupo simboleros, né? E a mãe teve o outro grupo chamado Semente da Tradição. Tiveram por um tempo e depois terminaram o grupo e começaram a investir na nossa carreira, né? Família musical. É, família musical. Não tinha outra saída, né? Esse dom de cantar eu herdei da mãe e do pai, assim, né? Nossa, todos eles gringam, né? Todos cantam, né? Mas eu acho que é importante a gente falar que é esse dom de cantar. Mas é o seguinte, cara, ele tá cantando, praticando desde os cinco anos. Verdade. Então não é só o dom. Claro, tem o dom, tem a facilidade, mas o cara não fica ali parado esperando, né? Ele vai atrás, ele pratica, ele exercita, ele aprende coisas novas, né? Verdade. Não só no contrabaixo, na voz também, porque o Vitor cantando, então tem técnica ali. Não é uma coisa só de dom, tem técnica. O cara sabe o que tá fazendo, entendeu? Mas é o mínimo, mas é o mínimo. Não, tem os estudos aí também. E agora eu vou falar sobre o Matizes, cara. É que tu me conte agora, então, um pouco da trajetória do Matizes, né? Que são 14 discos, dois DVDs. Dois DVDs de ouro. Agora, como é que tá agora? Tá lançando o disco novo, tá gravando? A gente tá fazendo... 2018 a gente tá agora, tá? A gente tá com dois projetos pra esse ano, final de 2018 agora, que é um CD a pedido das pessoas, que é... A gente fez uma brincadeira, eu e o Wagner, e acabou virando muito sério. A gente fez uma brincadeira e colocou na página da banda um vídeo, dizendo assim, qual música do Matizes, de toda a história do grupo, que você gostaria de ver regravada. Começou numa brincadeira, pois aquilo virou um... viralizou na página do grupo. Então, aí as pessoas colocaram diversas músicas nossas. Então, a gente escolheu... Eu vou pedir uma, Eva. É. A Eva vai, a Eva. Jamais poderia faltar. E aí a gente tá em gravação desse disco aqui no nosso estúdio, o Wagner, tá em fase de produção, já tá uns 70% gravado. A gente vai lançar ele... Eu acredito que não será um disco de carreira, viu, Diego? Mas é um disco muito bonito, que traz... Cara, é a mesma coisa que eu e o Wagner estávamos conversando há alguns dias atrás, enquanto gravava o disco. Cara, não tem como a gente deixar de gravar uma gaita gaúcha no disco, porque a gaita gaúcha é associada a gente. Sim, sim. Né? É a... A Eva vai ser associada a gente pela eternidade. Então, são músicas que se eternizam, né? Dentro da carreira do Matisse. Marca a história, né? Marca a história, exatamente. E a Eva nos deu um disco de ouro também, inclusive, muitas glórias, muitas alegrias na nossa vida, as músicas nos trouxeram. Então, a gente tá fazendo isso, tá usando todas elas e vai colocar esse disco que vai ser lançado nos próximos meses. E também um trabalho ao vivo do Matisse, né? Um trabalho ao vivo, a gente tá desenvolvendo o repertório ainda e a gente quer colocar o nosso baile, né? Dentro do CD, pra as pessoas ouvirem em casa. Que legal. Então vai ser praticamente dois trabalhos, né? Que é o... Quem Pediu Foi Você, o nome do disco vai ser, né? Bom, bom. Quem Pediu Foi Você e as músicas do Matisse, que as pessoas mais gostam, regravadas, com as cores de hoje. E esse CD é o rico também. Que legal. E eu quero que tu comente agora também. A gente falou aqui, mas a gente esqueceu um detalhezinho. Hoje tu não tá mais tocando contrabaixo. Não. Hoje... Alguns anos já, tu já... É, alguns anos. Ele grava os discos, né? Mantém a característica, a identidade do Matisse, né? Acho que vocês gravam a maioria dos discos, né? Estavam comentando sobre isso. É uma questão, assim, pode parecer prepotência, mas não é nem prepotência, nem arrogância de maneira alguma. E nem demagogia. Agora vou tomar o chimarrão, porque eu achei que ele não ia me dar o chimarrão. Ah, mas é... Quase 20, uma entrevista aqui, o cara não me deu o chimarrão ainda, mas... É que, na verdade, é o seguinte, se o chimarrão tá quento, é que nem namoro de prima. Tá muito quente, né? Então toma mais uns dois, né? Não, mas ele tá bom, tá bom. Tu vai te acostumando. Vamos tentar, vamos lá. E aí o seguinte, Diego, mas não é arrogância, não é prepotência nossa, é que, cara, como eu vim te dizendo na época, era muito caro pra se gravar um disco, e a gente tinha que se pagar muito dinheiro pra músicos que tinham experiência de gravação, né? Então o que que aconteceu? Como a gente era muito pobre, a gente não tinha condições de pagar um produtor, de pagar um violonista, né? Houve casos que a gente não teve saída e teve que pagar, né? Mas a gente acabou aprendendo por necessidade. Por necessidade. Por necessidade. Eu aprendi a gravar, eu tive que aprender na marra a gravar violão, né? O Wagner aprendeu a gravar violão junto comigo, o Marcos agora que tá de uns anos pra cá também tá só na parte empresarial do Matizes, né? Não está gravando mais, mas é um grande músico, gravou muito. Então nessa parte a gente teve que adotar, eu e o Wagner, né? Ó, vamos gravar violão, vamos aprender de bastante, de alguns anos pra cá a gente já faz isso. Então, cara, vai ter que aprender a gravar batera, porque tu também não vai poder pagar um batera a vida inteira. É tu que grava batera, é ele? Não, é ele. Mas a questão é a seguinte, por quê? Por quê? Não porque os nossos músicos não têm condição de gravar. Tem, tem condição, tem muitos. São ótimos músicos, né? A gente vai falar sobre isso também. São ótimos músicos. É, a gente vai falar, são ótimos músicos e experientes de outras bandas também. E já gravaram também, muitas bandas. Só que como a gente acabava trocando músico e troca baixista e troca batera e às vezes entra alguém que não tem experiência, a gente teve que assumir essa parte do estúdio. E mantém a identidade da banda. Mas sempre que a gente pôde, sempre que a gente pôde também, a gente tenta trazer os guris pra gravar. Mas cada um tem sua vida em outros cidades também. E tem os afazeres deles e às vezes não pode. Quando pode, a gente procura trazer eles pra... Ó, cara, grava um baixo pra mim. O cara, grava uma batera pra mim. Então, a gente tem essa elasticidade. Mas como os guris não podem sempre, a gente tem que poder sempre. Eu e o Wagner, né? Sim. E é a gente que compõe, eu e ele. É a gente que produz. Então a gente faz uma música. Imagina, cara, tu termina uma música às 11 horas da noite. Tu vai ligar pro baixista? Tu vai ligar pro batera pra vir meia-noite gravar pra ti? Não, eles têm esposa, têm filhos, né? É isso legal, é legal essa visão, né? É, não incomoda os guris. Vamos ali pro estúdio, a gente tem os instrumentos, a gente já sabe gravar. Então, grava. Grava, né? Grava e os guris têm esse entendimento também. Eles sabem que eles têm de verdade pra vir pra gravar também. Pra mudar o arranjo depois. Pra mudar o arranjo, a gente ouve a opinião de todos. Se quiser gravar, pode vir gravar. Mas como a gente tá aqui sempre, tá à disposição, o estúdio é na nossa casa. E já fica muito bem gravado, né? Então... É, e a gente tenta fazer com o maior carinho sempre. Então, já mata a charada aqui, né? Depois, é claro que agora, como vai ter essa gravação ao vivo que a gente vai fazer, com certeza eu não vou poder estar na ponta do baixo e na ponta da guitarra. Então, eu vou fazer guitarra, o Goma toca muito bem, contra baixo, o Goma que tá tocando baixo pra gente. É o baixista atual hoje, né? É o baixista atual nosso, o Thiago Goma, o outro é o Goma, velho. Parcerão nosso. E, com certeza, o índio, que é o nosso batera, vai fazer as bateras de primeira também. Sim, sim. E muito bem feito, né? Mas é muito legal comentar isso, porque, primeira coisa, a gente tem que ser realista, né, cara? Tipo, o Brasil, quando a gente fala, ah, somos pobres, ser pobre no Brasil é a realidade. É a realidade. A maioria das famílias é pobre. Então, como ele falou, olha o custo que é tu pagar um músico quando tá iniciando e tudo mais. Não é a realidade hoje, graças a Deus, né, Banda é a Rachá? Tá aí com 20 anos de carreira, é outra realidade hoje, mas na época. Então, toda essa dificuldade que eles passaram, que é o que a maioria das bandas passa também, tá? E eu acho que isso foi muito legal, porque criou essa identidade. Então, tu já grava, tu sabe como é que a bateria do teu irmão vai colocar. E ele sabe como é o teu baixo. Funciona tudo. Funciona. É, então isso é legal. A gente tem um entrosamento muito bacana, né, cara? Eu e o Vag. Com a minha, né? É, a gente toca junto desde sempre. Então, é uma coisa que um olha pro outro e já sabe. A nossa maneira de pensar, de arranjo, é só muito parecida. Sim, sim. Né? E então acaba dando certo. Vag é um grande músico, né? Todo mundo sabe. Um grande produtor também, né? E a gente... Eu não conseguiria fazer um trabalho sozinho dessa magnitude, graças a Deus, bem feito, se não fosse com a ajuda dele, né? Sim, sim. Um grande músico, um grande produtor, um grande gaiteiro e um muito instrumentista. Toca tudo que é coisa também. O que ele pegar, ele sai tocando. E então a gente fez essa junção e deu certo. Deu certo. Eu gravo as partes... Ele grava o violão junto comigo, eu também gravo o violão. E eu gravo os baixos e as guitarras e ele tá fazendo o resto. Que legal. Ele tá fazendo o resto. E uma coisa que eu queria também, o Diego, frisar aqui, eu quero fazer um agradecimento, cara. Eu quero fazer um agradecimento que eu falei no comecinho, brevemente, porque o Tássica tá falando sobre outro assunto. Um agradecimento ao Feijó, cara, o baixista Feijó. Aí, Feijó. Feijó, que tá nos Monarcas. Cara, querido, eu te guardo no coração, Feijó. Fiquei feliz, cara, de ter tocado o meu nome, ter citado o meu nome, ter lembrado e dizer que admiro o meu trabalho. Pô, cara, quem sou eu pra dizer que eu ia te assistir nos clubes, né? Pra ver tu tocar no Clube Farrapes, milhões de vezes fui ver tu tocar, aquele som que tu tirava, aquele Fender Preto, que tu tocou no Chão da Verdade, fez história, o baixo do Tchê deve ao Feijó, a música gaúcha deve ao baixo do Feijó também, né? O também, querido, a gente se encontrou na Vacaria, meu amigão, falando sobre tudo e um grande músico também. Obrigado, Feijó. Deus te abençoe, mas eu também sou teu fã, cara. Aí, ó, o próximo também é o Rodrigo, o Rodrigo Sanches também. E aí, Digão, beleza? Fiquei feliz, o gordo, o apelido dele é gordo, o pessoal que não conhece dele. Ah, não conta, cara, não conta, ele pediu pra não contar, aí eu digo, foi ele que falou, não falei nada, eu não conheço o Rodrigo, foi ele. Cara, tá louco, o Rodrigo, cara, eu também sou teu fãzão, cara. Sou teu fã pelo, tu é um, vamos falar aqui, um puta produtor, um grande baixista, teu estilo de tocar é muito bonito, tem uma musicalidade, cara, gigante, bom gosto pra gravar, tira o som bonito do instrumento, sou teu fã também, gordo, e fiquei feliz, cara, de tu lembrar de mim também e falar sobre o trabalho que, tu é fã também do trabalho que a gente desenvolve. Pô, a gente é fã do teu, né, do Gabriel também, que é um grande músico, grande compositor, teu irmão, e a gente, pô, não tenho nem palavras pra agradecer, porque é uma coisa assim que a gente também não sabia, viu, como eu te disse em off, extra gravação, fora da gravação, a gente tava conversando que a gente não tinha dimensão, a gente não tem a dimensão, o artista que eu digo nós, não tem a dimensão, às vezes do nome que a gente tem aí fora, da admiração que as pessoas têm por nós, não só os fãs, mas os próprios músicos, a gente não sabe que a gente fica enfurnado dentro de um estúdio ou dentro de um ônibus, viajando pra tocar, trabalhando, porque o músico hoje é o operário, né, nós somos operários da música, então tu é obrigado a gravar um disco por ano bom, tu é obrigado a ter baile pra tocar, então tu tem que conseguir, tu tem que ensaiar, tu tem que te preparar pro mercado, e isso já é um trabalho muito grande, muito difícil te desfazer, ainda mais hoje em dia, e ainda mais ser admirado pelas pessoas, e saber que as pessoas que tu é fã, são teus fãs também, muito obrigado, o Rodrigo Sanches e o Feijó, Feijó querido, beijo teu coração, meu velho. Olha aí, cara, é muito legal, eu vou aproveitar o que ele falou, porque tem duas coisas que eu quero comentar sobre isso, a primeira é até uma frase que foi o Thiago Praça que falou, né, o grande baixista também, que o artista não tem, às vezes, né, a dimensão de onde chega o trabalho dele, as pessoas que influenciam, eu sempre falo aqui, eu escutei Matizes, escutei também, então, pô, de alguma maneira, eu não toco de paleta, sabe, eu não tirei as frases dele, mas eu conheço o trabalho, entende, aquilo, pô, cara, eu sei que tem um cara que toca diferente de paleta, então isso é muito legal, de alguma maneira, aquilo vai servir pra ti, pro teu aprendizado, que é isso que eu quero que tu comente agora também, sobre todos esses músicos, o Feijó, é muito legal, o Feijó entrevistei ele, né, tu viu a entrevista, ele me comentou, que ele fica todo assim, pô, o Feijó é um grande abraço, grande músico, cara, grande cantor, também canta muito, né, compositor de mão cheia, então, o cara não tem nem o que falar, e é muito gente, né, é uma pessoa muito legal, né, e assim, ó, falando sobre isso, quero que tu comente agora o que tu me comentou em off também, sobre esses músicos, né, essa galera que a gente escuta aqui, sobre essa musicalidade que roda aqui na música do sul, né, sobre essa, tu lembra o que tu falou pra mim? Uhum. Quero que tu comente pra eles aí. O que a gente comentava, fora da gravação, aqui antes de começar, o Diego perguntou pra mim, o que que tu ouve de influência de fora, né, então eu ouço, eu ouço o Betovinho, né, eu ouço, assim como até o professor tinha comentado, o Djavan, né, o Só pra Contrariar, então tem muitos artistas, a própria música sertaneja, assistindo o Chororó, então é uma, é um universo musical muito grande, Chorinhos do Sivuca. Na maneira de cantar, Alexandre Pires, tu curte pra caramba, né? Muito, Alexandre, muito de, é, na minha fase da Eva ali, eu tava ouvindo muito Alexandre também, muito músico, em bom gosto, então é aquilo que eu te dizia, então a gente tem que se espelhar em alguém pra começar a dar partida ali pro teu estilo, né? Sim. Então, ouvi, e aqui também tem, tem cantores aqui, Daniel Torres, cara, meu Deus, que aquele cara canta, meu amigo, vem aqui em casa também, a gente come churrasco e a gente comenta muito sobre isso. Então tem muitos músicos aqui do Sul, do Sul, que eu até, em forma de dica pros baixistas, ouçam o que é nosso, cara, também, que a gente tem muita qualidade nossa, tu quer, por exemplo, expandiu teu conhecimento musical no baixo, ouve baixistas de música gaúcha, eles são grandes músicos também, entendeu? E tem muito o que ensinar e tem muito material ali pra ti, pra você, baixista que tá começando, pra te treinar, pra te tirar, pra te desenvolver, pra te entender, entendeu? E pra te curtir, porque é um trabalho muito bonito, cara, bonito, tu construir uma identidade dentro da música gaúcha é muito difícil. É, eu ia dizer, exatamente, difícil, não é fácil, tem muito cara bom aí, velho. Exatamente, então, por exemplo, assim, não estude, não ouça só as influências de fora, baixistas de grandes bandas de pagode, né, como o Prateado, né, como o próprio Cláudio Rosa, né, que é o baixista do Alexandre, muito, eu ouço também, ouço, mas ouça, né, ouça o Diego tocar, entendeu? Eu tô dizendo batizes aqui, ó. Ouça, ouça, ouça o Diego, porque o Diego, ele tem uma identidade e aquilo vai te servir muito, entendeu? Ouça Garos de Ouro, ouça Tia Garotos, ouça Matizes, entendeu? Ouça essas bandas nossas, ouça Mirins, cara, ouve, ouve ele, ouve os Serranos, ouve, porque toda, toda essa, esse universo de estilos dentro da música gaúcha vai te ajudar e muito a construir o teu. É isso aí. Entendeu? E tem materiais lindíssimos, cara, lindíssimos dentro da música gaúcha. Vai, vai por mim, que eu faço isso. Faço muito, faço muito, desde o Hamilton pra cá, eu tenho muita influência de baixistas daqui. E se você ouvir o meu trabalho, vai ver, vai notar. Tem, ali tem Rogério, 98%, 95% tem Rogério, mas aqueles 5% ou 10%, aqui, todo o meu conhecimento e o meu estilo de tocar, vem do universo que eu peguei e coloquei dentro do liquidificador e fiz o meu. Eu peguei todos eles, baixistas daqui, uma pitada de cada um, o que eu gostava, mas em cada um, cada característica que eu gostei de cada um deles e construí o meu estilo. Aquilo que tu acha que serve, né, tu tá absorvendo. Exatamente, cara. Ou, 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 ouça baixistas daqui. Isso, 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 não era agora, mas já foi a grande dica dele aí, mano, é só. Eu ia te falar sobre isso também, cara, sobre a maneira, eu falei isso com o Digão, com o Rodrigo Dispesso, o Rodrigo Sanches, né, ele falou que o teu pedido é gordo, viu? É ele, cara, eu, tá? Eu comentei com a gente o seguinte, pra não ser repetitivo, mas quando a gente fala de bandas que, se tu escutar o Matizes, o JJ, o Expresso, o Garotos de Ouro, tinha garotos enfim, várias bandas. Ah, é tudo vaneira, cara. É tudo vaneira. Mas é tudo diferente um do outro. Exatamente. A maneira de tocar, sabe? A linguagem, né? A linguagem. Tem alguma coisa diferente em cada um, na nevada, não só no baixista, todos os instrumentos ali, cara. Maneira de cantar, é vaneira, é vaneira, mas tem, sabe, a sua pitada, de cada música, coloca o tempero ali, então isso é identidade. E é por isso que eu volto a repetir o que eu falei com ele. Eu gosto do Expresso, tem identidade, tem que ser diferente. O Expresso é muito bom. O Matizes tem uma outra identidade. É tudo vaneira, mas cada um com a sua identidade. Por isso que tá há 20 anos tocando. Verdade. São bandas que tão aí, não é há meio ano, dois anos, não. Tão há 20 anos, cara, porque alguma coisa tem. Então eu acho que essa é a prova, né? Muito importante. Que é isso que a gente tá falando. Com certeza. Isso comprova, né? São bandas que estão aí há muito tempo, cara, executando. Se não fossem boas bandas, né? Isso nem é questão. São ótimos músicos, a gente sabe disso. São músicos ótimos. Mas tem alguma coisa diferente, né? E o principal, a vontade, né? A paixão, a música e o trabalho. Total. Porque a gente conversava também, não é nada fácil, né, cara? Viver de música hoje aqui no Brasil é uma briga feia, né? Viver de música tá louco. Mas é bem como tu disse, Diego. Tu colocasse muito bem essa questão. Porque, assim como o Matisse, 20 anos, né? É um trabalho que ele deu certo, né? Por exemplo, o sucesso, ele tem muitas interpretações, né? Sobre o que é sucesso. O que é sucesso pra mim? O sucesso pra mim é uma coisa que tu fez, deu certo e ele continua. Isso pra mim é sucesso. Eu me considero, graças a Deus, uma pessoa de sucesso porque a minha banda tá aí até hoje. Entende? Tá aí, graças a Deus, dentro das dificuldades, cara, trocou mil governos, né? Subiu gasolina, tudo aconteceu, trocou moeda. Mas a banda tá aqui, firme, cara. Firme e forte. Tá trabalhando, entendeu? Ganhando pão, conquistando o seu espaço. Sustentando famílias, né? Nós somos 15 famílias. Olha aí, ó. 15 famílias, tá? Dentro do Grupo Matisse. Então, o que que acontece? Então, é um trabalho que deu certo, né? Eu não digo assim, ah... Não tenho a prepotência e arrogância de dizer, não, a minha banda é maior que tal ou maior que tal, maior que aquela ou menor que aquela outra. Não. Todos nós somos operários da música, todos nós estamos na estrada e todos estão ganhando pão. Entendeu? Por exemplo, ah, um fulano fazendo um trabalho melhor, um trabalho... Aí é uma questão de gosto, se tu achar isso, né? Ou de interpretação. Ou de interpretação. Mas eu não enxergo Matisse como maior que ninguém e nem como menor. Cara, eu fico feliz demais quando as pessoas dizem assim, ah, Rogério, aquela música, né? Aquela música... Cara, eu conhecia a minha namorada, minha esposa, ouvindo a Eva nos bailes de vocês. Eu conhecia a minha esposa nos bailes de vocês. Que legal. Eu conhecia a minha namorada nos bailes de vocês. Então aquela música de vocês, ou a Eva, né? Ou a qual que seja, qual música for, a Gaita Gaúcha, né? Ah, eu conheci a minha esposa ouvindo a Gaita Gaúcha e vocês marcou muito na minha história com ela. Então, cara, tu tem que ser feliz com isso, porque isso é fazer história. Isso é sucesso. E isso pra mim é sucesso. O sucesso não é só tu estourar uma música. O sucesso não é tu conseguir um disco de ouro. O sucesso não é só isso. Porque o disco de ouro, conquistou o disco de ouro, dali um ano passou, acabou a música. Mas quando tu fica no coração das pessoas, aí é o sucesso. Ótima definição, já ia perguntar sobre isso. E é exatamente isso aí que, cara, é muito legal essa definição de sucesso. Porque eu acho que quando a gente começa a aprender, não é só sobre, vamos falar sobre música. Mas não é só o tocar, não é só o ir pra estrada. Envolve muitas outras coisas, né? Essa visão que ele tá comentando aqui sobre sucesso, o que é sucesso? Eu quero ser um músico de sucesso. Sucesso é de poder sustentar tua família. Exato. Do trabalho que tu acredita, daquilo que tu ama fazer. E sustentar tua família e dar uma oportunidade de uma vida melhor. Eu acho que é esse sucesso, né? E claro, quem falou, marcar a vida de uma outra pessoa. Pô, cara, isso é sucesso. Não tem preço. Não tem preço. Então, acho que essa é uma boa definição que a gente chegou nesse ponto agora, né? É, então é uma... Pra te ver como a história, a história da música, do músico em si, é uma trajetória sofrida, mas é uma trajetória linda, né, cara? O cara ama, o cara ama, né? Pô, tu já ama trabalhar com música. Tu te ser remunerado, né? Por isso. Por exemplo, eu acho que uma grande conquista nossa do Matizes e a gente deve muito, cara, isso pra banda, deve muito pro Matizes, deve pra Bombach, deve pra Bota. É, deve pro Lenço. É a nossa ida pros Estados Unidos, entende? A gente fez quatro turnês nos Estados Unidos, que graças a Deus, em 2014 a gente gravou o nosso segundo DVD lá, né? Que foi um documentário que a gente gravou, o show a gente gravou em Los Angeles, né? E aí a gente fez um documentário em Boston, em Nova York, em Orlando, na Flórida. Então a gente gravou um clipe em Las Vegas, lindo, lindo, cara. E tu ser remunerado pra conhecer Las Vegas, tu ser remunerado, reconhecido pelo teu trabalho. Como eles diziam, nós estamos trazendo uma banda do Brasil, uns artistas do Brasil, né? Pra fazer a festa aqui com vocês, pra tocar nesse evento, pra brilhantar esse evento. Nós estamos trazendo um grupo do Brasil, né, de música gaúcha. Então, a gente chegou lá, quando a gente botou o pé lá, naquele chão abençoado, a gente disse, cara, nós todos nos emocionamos, quando a gente desceu do avião, porque a gente disse assim, cara, eu nunca imaginei que a minha música ia me trazer aqui. Tão longe, tão longe, a minha música ia me trazer tão longe, entendeu? E as pessoas me valorizando como artista. Foi isso que eu busquei a vida inteira, entendeu? Sim, sim. E eu acho que eu consegui isso, eu consegui. E hoje, pra mim, é uma emoção muito grande. E eu não me arrependo de nada, cara. Não me arrependo de... Naquele jogo de futebol, na rua, se eu não tivesse naquela hora lá, entendeu? Talvez eu não seria o baixista. Se eu não tivesse aceitado ser o baixista do Matizes naquela época, eu não tinha vivido isso. Sim. Entendeu? Então, tudo tem um porém, tudo tem um porquê. E eu agradeço a Deus por tudo isso, cara. É mérito de trabalho, cara. Parabéns, né? Graças a Deus. Obrigado, obrigado. Que bom que a gente tem esse baixista, essa história pra contar, né? A gente tava conversando, e hoje em dia, o que a gente comenta muito, né, não somente hoje em dia, mas as pessoas se deram conta hoje que não adianta ser apenas um músico bom. Exatamente. Tem toda uma logística, né? Tem todo um trabalho até chegar. Se quiser comentar sobre isso, né? Com certeza, Diego. Por exemplo, assim, até chegar no povo, o povo é o produto final, né? O povo é o consumidor do trabalho. Mas aquele trabalho até chegar no povo, ele tem uma série de acontecimentos antes, né, que impliquem dificuldades. O que é, por exemplo, assim, hoje, que nem tu disseste, hoje não adianta mais ser simplesmente um músico bom e gravar discos bons. Hoje, no meu caso, hoje eu sou obrigado a ser um empresário também, né? Eu sou obrigado a ter uma visão de marketing, eu sou obrigado a ter uma visão de vendas, eu tenho que saber o que que vende, eu tenho que saber o que que o povo quer ouvir, o que o povo quer consumir. Então, por exemplo, eu preciso fazer cartaz, entendeu? Eu preciso fabricar CD, e isso tudo gera custo, gera gente, gera dificuldades, gera tempo, gera dinheiro. Então, por exemplo, o ônibus, a banda tem que ter um ônibus, né? E o que que é o custo de um ônibus? Hoje é muitíssimo. O custo de um ônibus é fácil. O que não sabe? Pra quem é dono de banda, sabe. Então, o dono de banda, além de ser o músico da banda, ele tem que botar o ônibus, ele tem que abastecer o ônibus. Porque hoje o combustível tá pela hora da morte, né? E tu tem que ter diesel no ônibus pra te ir pra tocar. Como é que não vai ter? Então, até chegar no povo, no baile, na hora, ali da meia-noite às quatro da manhã, até chegar naquilo ali, tudo isso acontece. Todas essas dificuldades. Por exemplo, às vezes acontece um músico que sai. O dono, no meu caso, um dos donos, dos sócios, tem que sair atrás de um outro músico. Pra tocar naquele baile que vai acontecer sábado. Às vezes, assim como aconteceu comigo, pra entrar no Matiz, aconteceu isso durante todo o tempo que eu estive na banda, saía bateria. Pode ficar doente, não é fácil. Pode ficar doente. Aconteceu, por exemplo, ó, a esposa, deu um problema com a esposa, o cara teve que abandonar o barco, entendeu? Ou a esposa não pode mais estar doente, adquiriu uma doença e ele vai ter que ficar cuidando dela. Sim. Então, isso tudo gerava um problema e gera pra nós, somos os empresários, né? Então, por isso que eu digo pra ti, as dificuldades de se viver da música é tão grande, tanto quanto de qualquer empresa. Porque hoje um grupo musical é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Ele tem, ele tem o motorista, ele tem o técnico de som, ele tem os músicos, ele tem o empresário que vende e ele tem o escritório, tem o telefone que gasta. Tem que pagar o telefone, tem internet, tem o escritório, enfim, tem um monte de gente que trabalha no escritório, que trabalha nos bastidores que as pessoas não veem. Então, isso eu acho que é importante também colocar das dificuldades de se viver da música. Mas a paixão é maior que tudo isso, né? E faz o nosso trabalho valer a pena o reconhecimento, o sorriso de uma pessoa. E como aconteceu num baile há alguns anos atrás, um menino, o que me pagou todos esses 20 anos também, Diego, também é uma alegria atrás da outra. Uma coisa que me pagou nesses 20 anos, que não foi dinheiro, porque quanto mais dinheiro tu tem, mais pobre tu é, né? Sim. Então, nunca foi dinheiro. Alguns anos atrás a gente foi tocar um baile em Canoas e um menininho de cadeiras de rodas, cara. A mãe dele foi levar ele pra ver o Matizes. Por quê? Porque a mãe dele, a maior paixão dele é o grupo Matizes, entendeu? Ele tem os CDs, só que, cara, aí eu parei o baile, eu parei o baile no meio, peguei o microfone e disse, eu dedico esse baile toda noite, todo esse show do Matizes, todo esse baile do Matizes, pra esse menino que vem ver a gente. Eu peguei da mão dele e eu digo, a dificuldade dele se locomover pra vir de casa, cara, de cadeira de roda, os pais dobrando a cadeira, colocando o carro, carregando ele no colo, pra dentro do carro, depois tirando do carro, botando no carro, pra ver a gente tocar. Então, esse é o meu pagamento de 20 anos. Esse é, entendeu? Então, às vezes a pessoa que tá assistindo pensa, ah, mas tu vive cheio de grana, é tona de carro, né, cara, importado e tal, não é nada disso. Isso é um fruto do trabalho que a gente fez, que a gente desenvolveu, merecido, se tem, se adquire. Mas esse é o barato da vida, entende? Esse é o barato de tu tá andando aqui, caminhando, fazendo história, né? Porque qual é o sentido da vida? É o que tu faz com ela, entende? Eu acho que isso é uma lição importante pras pessoas que tão vendo. Isso é o que fica, né? Isso é o que fica, né? O sentido da vida é o que você faz com ela, né? Então, se você fez história, fez pra merecer, fez a tua parte, cara, ganhou, vai e vem o reconhecimento, vem, agradece, aceita esse presente de Deus, cara, vale muito a pena. Então, esse é o recado que eu queria deixar também. Valeu, viu? O Rogério me comentou sobre instrumentos na década de 90, né? A gente não é tão velho, mas tudo bem. A gente sofre muito com a importação, né? As cordas, tudo muito caro. Como eram as cordas quando começou a tocar? Meu Deus, cara. Cara, assim, como era do outro mundo, de comprar um cordamento com o instrumento, era uma coisa assim, meio, era um evento, né? Era um evento. E aí, como a gente era muito pobre, cara, eu não trocava as cordas do meu baixo. E eu chegava a tocar, cara, dois anos, dois anos e pouco concordamento, cara. Pode ir, cara. Entendeu? Eu vivia com o pano, passando, 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 para não apodrecer, para não estragar. E a gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro para comprar. E o pai também não tinha. E a gente ia quebrando galho, cara. Quebrando galho. O meu irmão na guitarra também ia quebrando galho. Então, como tudo era muito difícil, eu ia lá. Às vezes eu fervia, né? E então, por exemplo, assim, às vezes eu tinha baixistas amigos meus que diziam assim, cara, eu tenho um ré lá perdido. Eu tenho... Eu digo, cara, me dá? Eu disse assim, me dá um lá, me dá um mi que eu aceito tudo, cara. Porque eu sempre ia aguardando, né? E quando estourava, quando arrebentava um ré, é um horror, cara. Quando arrebentava um ré, eu ia lá. Já cheguei ao ponto, cara. Já cheguei ao ponto de colocar um lá no lugar do ré, porque eu não tinha. Olha aí, cara. Porque eu não tinha, cara. O baixo, assim, ó. Ele virou tanto o braço, assim, que eu chegava a ler o nome do baixo. Já, cara, por causa das condições da época, tudo era muito difícil. Mas depois que o troço encarreirou, cara, graças a Deus, que a banda começou... Ó, cara, agora a gente tá vivendo bem. Porque tinha, naquela época, cara, tu não abria baile. Sim. Não dava um padante, às vezes. A gente mesmo, cara, estendia os banners. Os banners, cara. A gente mesmo pintava. A gente fazia as faixas pintadas. Nós pintava. Pode ir, cara. Né? Os guris escrevia, o Wagner escrevia, o Marcos também. E eu e a família toda, cara, pintava. A gente pintava, a gente comprava tinta e pintava as faixas. Porque era muito caro pra mandar um cara fazer trinta faixas ou dez faixas e trinta banners. Sim. Então aí a gente fazia e a gente ia lá pregar. Até os banners a gente não sabia fazer muito. Então a gente fazia pouca quantidade de banners com os caras que faziam, né? Aham. Por exemplo, a gente fazia... Pô, as bandas grandes faziam duzentos e cinquenta banners, duzentos banners. A gente fazia trinta. A gente fazia vinte. E aí nós mesmos comprava preco e comeu a martelo e ia lá e pregava de madrugada, cara. Às vezes a gente com vergonha, com vergonha, né? Porque... O artista, né? O artista pregando banners. Então a gente botava, às vezes, um boné e baixava, assim, bem na cara. Ou às vezes botava um blusão de rola alta. E, cara, a gente fazia de tudo. Que legal, hein? Mas tudo isso valeu a pena. Entende? Desde as cordas, cara, hoje é a... Porque da história que eu tô te contando hoje, se fosse, se eu nascesse na riqueza, talvez eu não daria esse valor que eu dou hoje e não teria essas histórias legais pra te contar. É isso aí. Hoje a gente ri. No passado foi triste. Mas hoje faz parte da minha história e eu faria tudo de novo. É isso aí, né? Tudo isso pra construir uma grande história, né? Força de vontade, né? Tudo de novo. É isso aí. Não, eu vendia baile, cara. Meu Deus. Olha só, cara. Grande empresário. Grande. Eu tenho uma vez que fui tocar, cara. Não sei se dá pra contar o meu nome. Vai, né? Eu vou contar rapidinho. Eu fui... A gente foi... Os guris me impressionaram muito, né? Cara, tu tem que vender um baile. Tu tem que vender baile. Todo mundo... Todos nós estamos vendendo baile. Tu tem que vender também, cara. A gente tem que trabalhar. As coisas é difícil. Então tá. Então... Aí eu liguei lá pra Santa Catarina pro Maré Alta. Era a Tia Chica que vendia os baile na época. Cara, infernizei a Tia Chica. Porque os guris me infernizaram, eu, né? Você infernizei a Tia Chica. A Tia Chica me contratou pra tocar. Amanhã, chegou meio-dia lá, deu um almoço. Na hora do almoço, ela entrou na porta. Quem é Rogério aí? Aí, cara... Não, eu sou eu, Rogério. Então eu... Ó, se o grupo for ruim, eu vou te pagar e vou te mandar embora. Aí eu digo... Tá bom, mas se Deus quiser, meu grupinho vai agradar, Tia. Vai agradar, vai agradar. Bom, guria, comida assim, né? Uma bola, assim. Bom, chegou na hora de tocar de noite. Fomos tocar de noite. Aí toquei, me riu uns nervos. Cara, me riu uns nervos, nos nervos. Toquei no baile, toquei lá. Aí deu com pouca... Só um intervalinho dos guris. E ela que anunciava, ela que abriu o baile lá. Ela faz, ela faz. É, ela abriu os baile lá no meio do salão, falando no microfone. E aí, agora o grupo vai fazer um intervalinho. E deu com pouco mais do grupo matiz pra vocês. Então tá. Ah, então fechou os curtinhos e tinha um camarim do lado. E eu me sentei, mas eles não leram, né, cara? Não sei. Eu cheguei lá, me sentei. Essa é uma história legal também. Aí, sentei lá. Deu com pouca, ela entrou. Meu Deus, agora vai dizer que o grupo não vai mais mandar embora, cara. Pelo amor de Deus, eu precisando desse clube pra tocar. Aí ela chegou, se sentou do meu lado. E ficou olhando assim. E aí chegou um café com leite, uns bolinhos pra gente comer ali. Mas eu não comi nada, né, cara? Nervoso, né? E eu olhando pra ela e ela olhando pra mim, eu digo, ó, vou ter que dizer alguma coisa. Digo, e aí, tia Chica, gostou do meu grupo? E ela, assim, gostei. Gostei do teu grupo. E aí fui falando, né? Puxei a sombra, puxei a sombra, respondendo. Mas respondendo com a cara, assim. Daqui um pouco, ela dizia assim pra mim, assim, ó. Ô, meu filho, eu vou ter que dizer alguma coisa. E eu me agarrei na cadeira, né? Eu falei, é agora. Vai me mandar embora. Vai me mandar um segurando, me tirar pra rua. E aí ela disse assim, esses dentes são teu, meu chapa? É verdade, cara. Muito querida, cara. Tia Chica, adoro ela. Vamos deixar um abraço aqui, né, pra tia Chica. A Bianca e a Bianca. Um grande abraço pra vocês. Maria Alta, a gente ficou boa também. Obrigado, gente. Nessa segunda parte da entrevista agora, a gente tava rindo aqui, comentando, né? Falando sobre coisas sérias. Sobre a paixão pela música. Sobre o reconhecimento. Sobre o sucesso, né? E, enfim. A estrada. Só que tem... Agora vamos falar a parte engraçada, né? Eu quero que me conte pelo menos uma história em 20 anos de estrada. Ele já tá rindo. Tem várias. Ele me contou umas 8 histórias aqui. Dizão. Pelo menos uma história contável nesse horário aqui, né? Pessoal, se puder lembrar de alguma história pra gente aí. Cara, pode ser duas, né, rapidinho? Três, quatro? Então tá, eu vou contar duas. A primeira é o seguinte. Aquele baixo que eu tinha feito pelo Luffy, aquele baixo depois de alguns anos que eu tocava, ele foi roubado. Ele foi roubado. Aquele baixo nunca mais achei. Tem mais isso ainda, né? Tem muita coisa. Além da dificuldade do Brasil de aprender e viver de música, aí os caras nem roubam ainda. E roubam o instrumento. E aí, depois eu vou contar pra vocês a história certinho. Então, aí o que aconteceu? Eu tinha que comprar um baixo, cara. Sem dinheiro. Como é que eu vou comprar um baixo? Aí fui lá. Tive uma madrinha minha, minha madrinha, a Neuza, né? Mora no meu coração também. Ela foi lá e tirou um baixo pra mim. Ela foi lá e comprou um baixo no cheque pra mim. E aí um baixo chamado, o nome era Fernandes, dizia o Fernandes ali, era a marca dele, né? E quatro cordas bem simplesinho, cara, pequenininho, corpinho pequenininho, baixo bem simplesinho. Aí eu fui trabalhar. A gente foi tocar. Foi a primeira vez que a gente foi, conseguiu vender um baile no Mato Grosso pra tocar. Aí eu fui tocar em Amambai. Chegamos lá, aí a mesa de som nossa, ela tinha um phantom, um botão chamado phantom, que alimenta os 48 volts do microfone, né? Isso, é. Uma alimentação de energia pro microfone. Exatamente. Só que a gente não conhecia aquilo. Os guris só sabiam ligar, né? Porque os guris aprenderam a ligar meio na pauleira. Aprenderam a ligar e operar um pouquinho, botar agudo, grave, né? Timbrava cada instrumento. O básico. O que que aconteceu? Eu não sei se na hora de montar ou na hora de carregar a mesa, aquele botão foi acionado. Phantom. Os guris não viram. Aí o que que aconteceu? Nós começamos a tocar o baile com a gente. Na frente das caixas de som. Eles geram ruído, né? Geram ruído. Aí o que que aconteceu, cara? O pai, que administrava a banda na época, o nosso pai, Alva Cibelo, ele se apavorou com aqueles caras. Nós não podemos estragar esse bailezinho. Foi o primeiro bailezinho que a gente pegou no Mato Grosso. Então nós não podemos queimar a casa, né? Então o que que nós vamos fazer? Aí os guris pegaram, olha pai, eu não sei. Será que não é o baixo do Rogério novo? Ai, 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 cara. E o pai, será que esse baixo veio estragado? Eu não sei por que cargas d'água, eles acharam que era o baixo. E aí o pai, eu tava tocando baixo no palco e aí o pai subiu no palco. Se tem medalha, o teu baixo é ligeiro, medalha, o teu baixo é ligeiro. O que que houve? Eu disse, cara, o teu baixo tá estragando o som na frente. E ele pegou o baixo e bateu, assim. Pum, pum, pum. E disse, agora toca. Ele botou o braço pra cima e o corpo pra baixo. Batia no palco, assim. Agora toca, vamos ver se parou. E eu pegava o baixo, botava no corpo, tocava. Cara, dava um minuto, mais ou menos, começava. Aquele ruído de novo, cara. Esse, tchê, é o teu baixo. Eu pegava o baixo. Tum, 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 no chão. Toca o baixo. Cara, eu não sei como aquele baixo não partiu no meio. Não partiu no meio. Bom, depois daquilo, o baixo nunca mais desafinou, né? Boa maneira. É, então, cara, são histórias que acontecem engraçadas. Também tem uma outra, uma história, eu vou contar rapidinho pra vocês, que eu acho que é a mais famosa nossa, entre as bandas. As bandas, os grupos sempre contam quando a gente se encontra. Quando a gente se encontra nos postos de gasolina, nos bailes, por aí, os grupos sempre comentam essa história pra gente. E é verdadeiro. Quando nós tínhamos o nosso ônibus aí, a banda já estava num patamar melhor, graças a Deus. Aí nós compramos o ônibus que nós queríamos, né? Ó, vamos comprar o ônibus que nós queremos. Aí a gente comprou. Comprou um ônibus, a porta no meio, bonito. Vamos viajar, vamos viajar. Só que o Marcos só tinha carteira pra ônibus, né? Eu até hoje não dirijo. E o Wagner, o Wagner estava aprendendo a dirigir. O Wagner disse, não, cara, eu quero dirigir, esse carro é o nosso sonho, papapá, eu quero dirigir. E o Marcos pegou, e o Marcos sempre foi gordinho, né? Sempre foi, não, uns anos pra cá ele engordou muito, né? Por causa do dinheiro, né? O guardando dinheiro. E aí ele, nós tínhamos 12 duplas de banco, né? 6 duplas de banco, desculpa. 6 duplas de banco. No ônibus e a gabine, né? Aí o Marcos, ó, Wagner, tu quer levar um pouco pra matar fome? E ele disse, quero, quero levar. Aí o Wagner estava dirigindo, nós estávamos passando em Catarina. Aí chegou ali, eu acho que, não sei se era em Bituba, ali, uma região de Santa Catarina ali. Tinha uma polícia rodoviária. Aí o Wagner dirigindo, e o Marcos foi pros bancos de trás, e nós todos estávamos no banco da frente. E ele sentou no banco de trás de mim, assim, e eu estava com o banco reclinado. Aí o que aconteceu? Dificultava a saída dele, né? Se ele precisasse sair pra pegar a direção, dificultava. Ele trancava a barriga ali, né? Aí o que aconteceu? O Marcos chegou ali, reclinou o banco dele e dormiu também. Não é que o Wagner está chegando e ele olha, assim, dirigindo, ele olha aquela polícia rodoviária atacando. Ai, ai, ai. Ele olha, ele estava atacando as outras pessoas, não nós ainda. Nós estávamos meio longinhos. Aí ele olhou, cara, estão atacando. Marcos, Marcos, estão atacando, cara. E sabe o que o Wagner fez? Que em vez dele esperar o Marcos sair do banco, chegar na gabine, pra ele sair da direção do Marcos, sentar no banco do motorista. Ele não fez isso. Ele saiu da direção, cara, e sentou nos bancos junto com a gente. Eu não acredito nisso, cara. Pode acreditar, isso é a mais pura verdade. Pergunta pra qualquer grupo musical da música galuxa, eles vão te dizer. Ele saiu dali, sentou nos bancos e o Marcos não conseguia sair, trancou a barriga no meu banco e o ônibus andando sozinho. Gente, olha, não é mentira, não estou aqui pra mentir. O ônibus passou a polícia rodoviária sem motorista. Sério? Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Olha aí, cara. Por Deus, gente, por Deus. Olha, a minha mãe é a coisa mais sagrada que eu tenho na vida e eu quero falar, Monks, não é verdade. O ônibus passou sem motorista e a gente olhou, a gente olhou pro policial, tinha uns policiais com umas planilhas, pois eles ficaram assim, ó. Olhando o ônibus, eles não acreditaram. E nós todos sentados nos bancos. E o ônibus passou sem motorista. E não nos atacaram. Essa foi a parte. Eu acho que os policiais certamente ficaram em choque com aquilo. Nem se deram conta em atacar. Acharam aquilo uma coisa do outro mundo. Legal, você, cara. Essa aí foi uma das mais legais que a gente já passou. Tem uma que a gente foi tocar em Carazinho. Foi tocar no Centro de Alfredo Amor em Carazinho. E as pessoas às vezes confundem eu e Wagner. Tem algumas que me chamam de Wagner, outras que chamam ele de Rogério. E assim vai. Mas a gente deixa. A gente vai corrigindo só depois. Bom, aí chegamos lá pra tocar. Aí tinha que... O pessoal da equipe começou a baixar o som. E eu tava descansando na cama. Eu levantei, né? Eu digo, vou descer um pouco, né? A gente fez uma viagem longa. Vou descer um pouco lá. Né? E tal. Aí fazemos um chimarrão com os guris. Desci do ônibus. Aí tava um patrão muito amigo nosso. O seu Flávio. Tio Flávio. Ô tio Flávio. Se tiver vendo aí um abraço. Ele era batalhando de honra até hoje lá. Aí o tio Flávio, doente por gaita. Doente por gaita. Encostou uma caminhonete atrás do ônibus. Assim, o ônibus nos fundos do CTG. Nesse exato momento eu tô descendo da porta do ônibus. Vai caminhar. E eles dizem, mas e aí, guri? Ele sempre foi querido com a gente. Aí ele diz, mas e aí, guri, como é que vocês estão? E me abraçou. Me abraçou. Digo, ô tio Flávio. Ah, que bom te ver desde cedo aqui e tal. E aí ele disse assim, não, olha aqui. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Rapaz. Eu tenho. Não. E outra coisa. Tu vai te apaixonar. Digo, ah, é, tio Flávio. Tá lá na caminhonete, vamos lá. Ele diz assim, tchê, eu tenho uma coisa que tu vai querer levar pra Porto Alegre. Contigo. E eu digo, ah, tio Flávio, mas mostra aí, vamos ver o que é. Ele abriu a traseira da caminhonete e tirou. Era uma gaita. Aí, na hora, eu entendi que ele tinha me confundido com o Wagner. Toca agora, Gabriel. E aí ele diz assim, tchê, só toca pra ti. Vem, eu digo, mas tio Flávio, não, 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 não. Cara, se tu tocar, tu vai levar essa gaita. Se tu tocar no Wagner, mas tio Flávio, é que eu não... Não, para, rapaz. Deixa, toca primeiro, depois tu me fala. Eu digo, mas tio Flávio, na verdade, para, rapaz. Para, só escuta. Pegou das alças. Ela estrala de tão nova, rapaz. Ela estrala o fôlego. Quando tu fizer o primeiro floreiro abaixo dele, tu vai, mas tio Flávio, rapaz. Tô até dizendo, tu vai te apaixonar pra dar gaita, toca. Rapaz, ele fez eu pegar a gaita. Eu não consegui dizer pra ele. Aí, quando eu peguei a gaita e fiz qualquer coisa e puxei, ele fez uma cara assim, né? Aham. Pô, é aí, rapaz. Eu conheço o Wagner tocando. O top de gaita, né? Eu conheço o toga, o cara toca muito, rapaz. Aí ele fez uma cara assim, mas não me falou, né? E eu digo, tio Flávio, eu tava tentando dizer que eu sou o Rogério, que eu sou o Wagner. Aí ele assim, ó. Ah, não, tio, tu fez eu perder todo esse tempo, tô mostrando gaita aqui. E eu disse pra ele, mas eu tentei, ele disse o senhor que não deixou. Então é essas e outras histórias que a gente tem. Muito boa, muito boa. Cara. Isso aí foi legal pra caramba. Bom, chegamos agora na parte final da nossa conversa, nosso bate-papo, entrevista aqui, né, Rogério? Eu quero que tu deixe... Tu já falou muita coisa legal, né? Cada entrevista é uma aula pra quem tá iniciando, né, pra quem conhece sobre música, né? Que não é nada fácil, mas é muito gratificante. Enfim, quero que tu deixe agora um recado pra aquela pessoa que tá começando hoje, começando no instrumento agora, quer se tornar um músico, né? Viver da música. O que que tu pode deixar de... Mais alguma dica ainda, né? Pra essa pessoa aí. Eu acho que a primeira palavra que tem que ser dita, o Diego, é a dedicação, né? Dedicação. Se tu tem um sonho, cara, eu tenho um sonho de ser baixista. Eu quero ser baixista, eu quero ganhar a vida como baixista, eu quero sustentar a família, eu quero fazer... Eu quero construir uma história dentro da música como baixista. Primeiro é o teu sonho, que é a primeira coisa que vai vir. E como realizar depois, essa é a grande pergunta, né, que não quer calar. Então, dedicação, te dedica, leva a sério. Leva a sério. Cara, por exemplo, te priva de videogame, se puder, pra te ensaiar o teu baixo. Porque, por exemplo, duas horas de videogame, tu perdendo ali, tu perde duas horas de estar ensaiando teu instrumento e descobrindo uma coisa nova. Cara, até hoje, até hoje, quando eu pego o contrabaixo, eu descubro uma coisa legal, cara. Eu descubro uma coisa legal. Por exemplo, assim, às vezes, eu, cara, vou tocar na ponte agora, vamos ver o que que vai sair, né? Às vezes, eu quero tirar um baixo, um estilo, um som baixo fretless. Vamos ver como é que eu podia fazer isso aqui. Então, cada minuto que tu te dedica ao teu instrumento é valiosíssimo, cara, pra tua história, pra tua construção musical, pra tua personalidade, pra tua identidade. E também, dentro da dedicação, tá o estudo, né? Tá a disciplina. Tem que ter disciplina. Né? Não dizer, ah, vou pegar o baixo uma vez por mês. Não. Tu tem que ter uma disciplina. Sempre que puder, tem um tempo livre, estuda o teu baixo. Porque tu vai ser reconhecido, ou não, pelo teu estudo. Entendeu? Se tu não estudou, não vai ser reconhecido, cara. Não vai fazer história. Se tu perder horas ensaiando o contrabaixo, enquanto teus amigos estão jogando futebol, aquilo ali vai fazer muita diferença no teu futuro. Entende? Os caras vão dizer assim, como graças a Deus eu tive a honra de chegar em mim e dizer, Rogério, essa semana passada, cara, até aconteceu, Rogério, eu me espelho em ti como baixista, né? E pela tua humildade como pessoa também eu me espelho em ti. Então, eu tive esse presente a semana passada que eu fui tocar em Curitiba. Então, é esse o principal foco e o principal presente que o músico ganha é o reconhecimento. Todos trabalham por isso. Por isso. Único e exclusivamente pelo reconhecimento do trabalho. Então, se tu quer ser reconhecido, quer fazer história, te dedica. Essa foi a grande dica do Rogério, um cara que é reconhecido pelo seu trabalho, seu talento, junto aos seus irmãos também. Eu acho muito importante falar sobre isso, cara. Bom, Rogério. Pô, obrigado. Cara, eu te agradeço de coração. Pô, eu que agradeço. Obrigado por dar esse presente pra quem tá assistindo aí, né? Por falar de música com essa personalidade que tu tem, né? Com essa verdade, né? Mostrar pra todo mundo que é uma paixão, que não é nada fácil, mas que vale a pena. Verdade, sempre. Vale muito a pena. Sempre. Então é isso. Muito obrigado pra você que tá assistindo aqui a Escola da Vaneira, né? Essa foi uma entrevista com o Rogério dos Reis. Rogerinho dos Matizes, como o Rogério fala ali, né? Verdade, verdade. E se você está acompanhando aqui, está curtindo, não te esquece, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal. E aqui embaixo vai estar o link pra você conhecer o trabalho do Matizes e do Rogério. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima Escola da Vaneira.